A igreja não é triste, está dormido. O pão está na igreja, mas está dormido. Aleluia! É tempo que a igreja se despertar. É tempo que a igreja consiga chamar. A mulher, a busca da presença do Senhor. A mulher, a busca da igreja, a busca da igreja, a busca da igreja. A mulher, a busca da igreja, a busca da igreja. A mulher, a busca da igreja, a busca da igreja. A mulher, a busca da igreja. A mulher, a busca da igreja. A mulher, a busca da igreja. o 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